O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, se o governo falar assim, não é obrigado votar, nós fazemos um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós estamos desiludados para esses candidatos. Antes da eleição, lava até nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vê aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, olha, já... O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa votar. Ah, Jesus precisa votar, mas tem que votar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo está, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. E se eu me indireta, senhor Raimundo? Não é nada. Ó, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, o exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.